Em apenas dois anos, o Brasil ganhou cerca de 1 milhão e 400 mil trabalhadores informais. Alguns analistas não gostam da palavra ganhou, porque entendem que não existem vantagens na informalidade. Creio que se trata de um caso emblemático que não tem como ser analisado como se fosse uma fotografia preta e branca e sequer pode ser comparado a um retrato estático. É um filme colorido. Se de um lado muitos perdem na informalidade, pela inexistência de férias, décimo terceiro salário, etc., outros encontraram nela amplas possibilidades de progresso, faturando mais e se tornando empreendedores de sucesso. Não pretendem voltar jamais ao salário de carteira assinada. Olho no olho. Coiás, por exemplo, tem um número expressivo de informais com visível sucesso. Em muitos casos, impera produtiva criatividade. É um tema a ser pesquisado. Analisá-lo superficialmente é um erro.